Música Salve galera, então o que é o nosso planeta? Com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui tá as novidades que saiu no jogo, beleza? Algumas notícias aí também sobre o acampamento, beleza? Mudou algumas coisas aí né, atualizou já faz acho que quase uma semana já Eu decidi trazer para vocês aqui esse conteúdo, beleza? Galera, mudou tudo, mudou tudo as bases aqui, deixa eu mostrar para vocês Agora elas não ficam próximas umas das outras né Agora quando a gente entra aqui, mano ficou gigante Deixa eu mostrar, deixa eu tomar um, comer alguma coisa aqui Beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui as novidades que chegaram Tá ótimo Olha o tamanho que ficou a base Ainda bem que eu protegi tá, vou mostrar aqui depois para vocês o layout da minha base tá Ainda bem que agora a minha base lá está protegida né Não está tão protegida assim né Mas está até que bacaninha hein, pelo menos a base não está toda aberta né Mano, olha como que ficou o local, bem bonito também né galera Agora a gente consegue expandir isso aqui ó, deixa eu mostrar para vocês Vamos clicar aqui, eu ainda não cliquei em expandir nem nada Vou gravar o vídeo aí para mostrar para vocês tá Então tá vendo essa área vermelha aqui ó, prévia da expansão a gente vai conseguir expandir Vamos expandir aqui ó, ó Então pode ver já expandiu o acampamento Nossa cara, eu não vou mexer com isso aqui agora não Porque eu vou te falar hein É, eu não pretendo, mano, nossa layout de base Tem que fazer outro layout ó, então a gente consegue agora construir aqui também ó Até, até aqui ó Maluca, a base vai ficar gigantesca agora hein galera Olha o tamanho disso daqui Olha o tanto de espaço que liberou E conforme a gente vai evoluindo ali vai liberando mais né Ó, cadê? Cadê outra expansão? Vamos ver se dá para a gente estar expandindo Ó, aqui ó Não, acho que já era tá Eu acho que já era Ó, tem mais um aqui ó, tem mais um aqui, beleza? Vamos clicar aqui nessa parte de baixo aqui ó Agora tá pedindo mais, mas mano, pior que é material simples Eu não tenho, velho Mano, tô tudo perdido aqui na entrada da base tá galera Eu vou mostrar o meu layout tá Eu coloquei alguns baús E que eu indico para vocês galera Coloca poucos baús na base e evolui eles, tá vendo ó Para você não ficar com muito baús na base desnecessariamente né Beleza? Mostrar aqui para vocês ó Certo? Esse aqui é o layout que eu fiz Tem que evoluir tá galera? Tem que evoluir muito aqui ainda Eu fiquei um tempinho parado sem entrar aqui no game Tem as invasões também Outra coisa que mudou galera Deixa eu clicar aqui agora em prédio É, agora deixa eu ver aqui Aqui não mudou nada Ah, esse aqui ó Tanque Antes de começar Deixa eu produzir umas cordas aqui Será que eu tenho material para produzir elas? Não farm lá Não tenho algodão hein mano Não tão simples Depois eu vou farmar Vou começar a fazer live agora na Twitch tá De Lost Vai ser vários jogos lá E também eu vou fazer de Lost Vamos ver se eu marco um dia aqui Vamos colocar esse tanque de Requer equipamento de treinamento level 1 Tá, então a gente precisa desse equipamento aqui Primeiro Coloca no piso de level 1 Tá, então eu vou colocar ele aqui Tá galera? Deixa ele Deixa ele aqui ó Beleza Um pouco mais Aqui, aqui ó Aqui no da frente Doido Vamos colocar esse aqui ó Beleza Então pronto Já tá ok né Então campo de treinamento Vamos clicar aqui para a gente ver como que funciona Tá Combate Treinamento básico Proteção de trégua Isso aqui é invasão Tá, nível 13 A gente tem que ir evoluindo né Nossa, tem um certo lag Melhorar Vamos ver aqui Usa Para desbloquear as skills Armançamento de essência perdida Tá Esse aqui a gente ainda tem que estudar bem como é que funciona Vou deixar no level 1 por enquanto Tá galera? Vamos ver qual que vai ser o próximo Cadê? Agora vamos captar esse Opa Não, não, não Vamos clicar esse aqui ó Tá pego O tamanho disso aqui doido Nossa Vai Vamos colocar aqui nesse piso aqui ó Pra gente ver se a gente acha um local melhor pra ele Tá galera? É Então foi construído Tanque de armazenamento Armazenamento da essência Tá Essência perdida Aqui é o que a gente perde Armazenamento de desígnios perdida adicional Ah Desafio Ah Galera Eu fui invadido Né? A gente pega essas essências aqui nas invasões Ó Desafio Recon O que é isso aqui? Beleza Nenhum registro encontrado Relatório de batalha Esse aqui é pra gente se a gente quiser se vingar deles Né? Olha o tanto de poder que os caras tem Marata é louco hein É Obtém Vamos ver Essência Obtém na loja do sistema E obtenha Na Opa Falou pra gente ir pra onde? Tá mandando pra gente ir pra onde? Pra ir na rádio No rádio Vamos fazer invasão Vamos fazer invasão Vamos ver como é que a gente consegue esse trem aqui Aparelo de rádio Vamos ver o que mais tem de novidade Que eu vi que tem mais coisas Tá Deixa eu ver se tem Que a gente consegue colocar mais um São quatro Tá São quatro aí que a gente pode estar utilizando Qualquer coisa A gente Esse aqui Não tem nada Eu tinha visto Galera Uma bandeira diferente aqui Aqui ó Essa bandeira Bandeira Requer espaço Aberto Ou piso 1 Eu vou colocar essas coisas tudo aqui Galera Deixa eu ver isso aqui ó Do que se trata Tá Beleza Vamos clicar aqui agora Ah Bullet Nossa Ativa Ah pra ativar a imagem dele aqui Tá galera Só que eu não tenho imagem 500k Cara Tá Pega cachoeira É obter os materiais seguintes Instantamente Para melhorar este prédio Tá Eu não sei se aqui ele tá ativo desse jeito Tá galera É Ativa A imagem Pra facilitar Nossa Tá Deixa eu traduzir isso aqui Galera Pra ficar melhor Galera É o seguinte Tá Eu fiz uma pequena tradução aqui E Essa imagem É que ela vai te proteger Na invasão Tá Quando você cria Ela Aqui Tá Ela tem os mesmos atributos Que o seu personagem Beleza Após você ativar aqui A imagem Tudo mais Aqui ela vai te ajudar Nas invasões Tudo mais Vai ter os mesmos atributos Beleza Porém Essa última Cláusula Que a quarta Me deixou Meio assim Tá Porque Tá escrito aqui Que a Se a imagem Ela for derrotada Por exemplo Invadir aqui A nossa base E destruir Essa imagem Aqui Que a gente ativar Por 500 moedas Né galera Se liga A gente vai ativar 500 moedas aqui A gente tem que ativar Ela de novo Tá Então por hora Eu não vou ativar Isso aqui não Beleza Eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou Ó Eu vou ativar Ela aqui Tá Vou gastar As 500 moedas E caso Ela some A gente tem que ativar Ela de novo Aí eu vou É o que tá dizendo ali Tá É o que tá dizendo Beleza Eu vou ativar ela aqui Tá Ativei Beleza Então tá aqui A imagem Quando a gente for invadido A gente vai ter isso daqui E depois eu gravo um vídeo aí Atualizado Informando mais um pouco Sobre isso daqui Tá Se a gente tem que ativar de novo Se fica permanente Tá Porque são 500 500 Dimas Né galera Não é qualquer coisa Aqui que dá pra Poder tá gastando Dessa forma não Beleza Então é o seguinte Agora vamos ver As outras novidades Acho que foram essas Né Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Acho que era só isso Mesmo tá Acampamento Rank Amigo Personalizar Vamos ver aqui As invasões Agora Dá pra gente fazer Uma invasão aqui Deixa eu ver Obtenho Proteção de trégua Loja de sistema Melhorar Aqui dá pra gente Melhorar também Tá Só que a gente precisa Disso aqui Vamos já evoluir Esse Pronto Melhor aí Três horas Três horas Já deixa eu evoluir Vamos fazer uma invasão Pra gente ver as diferenças Vou pegar uma base Inicial aqui Galera Deixa eu ver É mano Nossa Eu tô com muito pouco Poder Vamos invadir esse Esse dolly Aqui Galera Só pra Ver se já tem Se ele já Craftou Algum ano Vamos fazer esse Esse daqui 184 Pra ver se ele Já mudou Se já tem Esse negócio Pra gente pegar Na invasão Né Ó Quando a gente faz Invasão Aqui Galera Ó como é Que é o local Olha aqui Tá vendo Abrigo de Jensen Ali tá a essência Tá vendo Progresso de Invasão Uma caveira Nossa Olha como é Que ficou Isso aqui Velho Nossa Bicho E ficou Agora é 20 minutos Pra fazer invasão Mano Cadê a base Do cara Ué Galera Ué Não tem nada Aqui doido Mano Eu invadi uma base Que não tem nada Ai mano Não é possível Cara Não tem nada Mano Eu vou Eu vou invadir Uma base Aqui ali Não tem Mano Não Não Que isso Não tem nada Galera Não tem nada Não tem nada 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 Mano É possível Isso Galera Mano Não tem nada Na base Velho Não Não tô acreditando Nisso Eu perdi Não Não Eu não acredito nisso Galera Não tem nada Velho Cadê Ué Perdi invasão Galera Perdi invasão Aqui Tá vendo Eu fui invadir Mano É boot Só pode ser boot Isso daqui Vamos ver se a gente encontra Outro acampamento Caraca Nada Velho Derrota Cara Não tinha nada Na base Infeliz Mano Que raiva Disso Cara É Vamos ver aqui E pior que aí Galera Só Vamos ver se eu consigo Check Vamos ver se check Será que ele é boot Cara Não tá Visitar Ai dá pra visitar Acampamento Vamos mostrar isso aqui Daqui a pouco Tá Galera Sei lá Eu acho que esse aqui Não deve ser boot Não Caraca Velho Nossa Não tinha nada Na base Velho Nada Não Não é possível Que essa daqui Também não vai ter Tá Galera Ó Tem uma proteção Aqui Na base Ó Tem uma proteção Aqui na base Ó Parece que tem Aqui a essência Tá vendo Parece que tem A gente pode Tá pegando Vamos ver Mano Ah Agora não sei se o mapa Não carregou Galera Qual que foi a fita Aqui ó Tem a essência Aqui ó Ah Aqui galera Ó Tá vendo ó Ó lá Ó lá Beleza Caraca Mas conseguimos o máximo Necessário Tá galera Depois eu vou colocar Também Outras bancadas Lá Tá Beleza Maluco Eu perdi o invasão Ali Não Foi engraçado Galera Foi engraçado Foi engraçado Tá Foi engraçado Eu não vou pegar nada Não tá galera Vou fazer a invasão Mesmo aqui ó 83 Eu sempre faço As três caveiras de perigo A não ser se não der tempo Ó Continuar Tá Então vamos ver Aqui a gente não pega Mais nada Olha o cara Tava com três Mano Depois a gente vai Graftar três Já fizemos ali A pontuação necessária Tá Vou sair daqui ó Confirmation Galera Se tá curtindo a gameplay Já deixa o likezão Pra fortalecer Que isso ajuda demais Mano Explode o botão do like aí Beleza Olha aí Então a gente conseguiu 4.500 Tá Itens obtidos Agora vamos ver Como é que funciona Esse trem aqui ó Pera aí Tá aqui Vamos pegar aqui As nossas recompensas Certo Vamos ver aqui Relatório de batalha Defesa falhou Ganhamos 65 pontos Mano ali falhou Por que Pô velho Não vou nem falar nada Então é isso A gente conseguiu aqui O armazenamento Vamos ver aqui Aqui tá dizendo Onde a gente consegue Tá Ó Prossiga Para encontrar Então a gente conseguiu Essa parte Prossiga para encontrar Mais tanques De armazenamento A gente tem que colocar mais Beleza Agora vamos visitar Aqui as bases Aqui ó Vamos pegar aqui Do grupo mesmo Deixa eu ver aqui O acampamento Tá Vamos visitar Agora dá pra gente Visitar assim Tá Quando a gente é do acampamento Vamos ver se a gente Consegue entrar Tá Quando a pessoa Do mesmo acampamento A gente consegue entrar Olha ele fez uma base Bem pequena e segura Ué Não tem baú não Rapaz O Sr. Games É Ele fez uma base Pequena Segura Bacana Ó Ó Ele aqui Acabei de entrar Aqui na base dele Olha ele aqui E aí mano Bicho doido Tá Dark Tutorial A gente vai mudar O acampamento Tá Visitando aqui O amigo É nóis Bicho doido Mas não tem como Eu mandar Tipo Interagir Tá Mostrar aqui Pra ele Aqui E pra ele Poder tá saindo Aqui do local Olha ele Correndo com o negócio Tá bem Bem basicão Aí né O Sr. Games Beleza Agora vamos visitar Outro player Aqui Vamos confirmar Sai do acampamento Tá A gente tá aqui Agora vamos visitar Outro aqui Deixa eu ver Uma que eu não sou amigo Ó Visitar Player Arco Arco verde Ó Hostil Tá A gente não consegue Ver aqui a pessoa Ó Mas dá pra ver Ele ali dentro Tá vendo A gente não consegue Invadir a casa dele Ó Agora eu não sei Se é sobre o vulcão Eu não sei Se é a pessoa Mesmo Que tá aqui Ou se é aquele Boot né Olha aí ó Eu não sei se ele também Consegue atacar a gente Acho que não consegue Atacar não Porque a gente tá com A A setinha verde Aqui né E aí mano Dá um salve Aqui pro vídeo A gente consegue Ver ali a pessoa Tá Hostil Só que não dá Pra gente conversar Não sei se vai ter Atualização disso aqui Tá galera A gente não consegue Conversar Tá vendo Não consegue Entrar Também no acampamento Vamos sair daqui Certo Então Acho que as novidades Por hora Eram essas Tá galera Em breve Eu trago mais um vídeo Aí atualizado Mostrando Mais dicas Aí pra vocês Beleza Se tiver E sobre acampamento Vou falar aqui Sobre acampamento Ó A gente vai tá Encerrando aqui Tá galera Provavelmente O acampamento Porque eu fiquei Muito tempo parado Mano Expo ser um monte de gente Que tinha 40 50 dias Offline Se tiver algum acampamento Que tenha vagas Tá galera Entre em contato Tá aí O Freg O Freg Eu não sei se ele Já tem um acampamento Em mente O Sr. Games Ele vai vir junto Beleza E o Dimas Vou mandar mensagem Pra ele O Lucão Caso tiver Só pouca gente Só 5 pessoas Se tiver alguma vaga Beleza galera Porque o negócio é o seguinte A gente tava crescendo O acampamento aqui Por eu ficar muito tempo Como eu sou o líder Nossa Eu fiquei um tempo Sem Sem entrar aqui Sem fazer vídeo Nossa Aí Ferrou Ferrou Tá bom galera Então deixa nos comentários Caso você tiver um acampamento Eu vou gravar um vídeo atualizado Se eu entrar em algum acampamento E trago um vídeo atualizado Também sobre isso daqui Se assistiu até aqui Gostaria de deixar o seu like Se inscreva no canal Um grande abraço E fui Valeu galera Sucesso Tch-Tchurch 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 O que é isso?